Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, roubo o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Quem não fecha com polícia coloca a mão pra cima E quem ama o rap coloca a mão pra cima, certo? Vamos na vibe E aí sabotagem, eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Qual lugar é aqui fazendo RAP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu sou uma representante do meu sonho Eu sei que o tamanho sempre é medonho E contra esse sistema eu me oponho Eu sou o próprio pessoal, vem com o sentimento onde componho Então você vai ter que entender que eu mando free Por isso então agora que eu sou o próprio MC Essa que é a batalha aonde eu ressurgi O caldeirão que eu vou me matar pra poder me ressurgir E sempre que eu vou te mostrando como é que tá Que é o size, sempre faz pra que tá num RAP Quero ver então o caldeirão que agora vai aquecer o peito Que foi o mais forte, vai ser o último a morrer Não trouxe morte sem vida Ideia muito envolvida Porque eu não tô ferida Você falou de uma ideia de ser um Beethoven Achei essa ideia muito impésima Você fez a nona sinfonia Seu trânsito de um cana é a décima Por isso, esse recréscimo Você vai entender que agora é o touro Realmente pra mim você é Beethoven Filme de cachorro Toma pra você E agora eu acompanho atrás do meu sonho E assim como você é um dia Tô sonhando em viver do que eu só componho E hoje eu me recomponho Te faltou o ataque e a vontade Te faltou falar muitas rimas Te faltou a veracidade Quando tiver indo embora Pela janela do fusão Você ver a cidade E vai pensar Por que que contra o guri Eu não mandei rimas de verdade? E aí família Vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do tá E faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do vuri Vuriii 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 Vuriu a zero Jurados Três Dois Um Vuriu a zero Certo Tudo que vai Volta Só quem odeia o Bolsonaro Aí vamos emmanar nosso ódio Nesse grito, certo? Vamos parar de conversar E vamos transformar esse grito, hein? É verdade, hein? Tá ligado? Toda conversa aleatória trabalha Muito obrigado, Delírio É nóis, pô Pensava com a chuva É isso, mena Deixa quem quer Se tiver a batalha aqui Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do butico do Brasil E vem Uou, 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 uou Aê, né? Aê, né? Aê, né? Aê, né? Aê, né? Uou, 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 uou Força pra chegar aí, família 3, 2, 1, tempo! Salve, Beto, Benhoji E eu vim com o Flo Mozart E só pra olhar na sua cara E resolver essa treta Não, 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 não Esquecendo dessas teclas brancas Olhando pra minha pintura E focando nas tecas pretas Irmão, então Hoje você vai tomar Só pra compreender Que cê veio cair Eu falei pra você não enfrentar Se fez de surdo E não quis me ouvir Porque eu não sou E cê se fez meu parceiro Por isso agora abre as asas Você não se acha o próprio prodígio Então vai ser o prodígio Dentro da tua casa Pra você entender Que aqui não vale nada Por isso minha caminhada vale mais Enquanto eu olho no teu olho Não me importa meu parceiro Eu trouxe guerra pra acabar com essa tua paz Então vem acabar com minha paz Que você não consegue Na rima que agora demorou Realmente é prodígio na minha casa Se eu tô no cadeirão Na minha casa eu já tô Isso que eu vou te contando É agora a rima de verdade Que queria Então você vai entender Como que funciona Toda sua sinfonia Isso que eu vou te falando Porque agora É a janela da cidade Então agora é mais lei Eu cachorro ensinando sentimentos de verdade Isso que eu vou te contando A batalha, mas você não consegue assimilar Sempre logo lá na frente de discussão Se vê que você vai tentar matar Traca perto de Branca Não entendeu, ô meu truta Improvisado, não sou mordes, eu sou rei Charles Eu tô cegos, sentindo o teclado Terceiro! 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 Vocês são os 4 da Ângel, curados! 3, 2, 1 Agerta como? Eu vou lá o Dinagoma, certo? Eu vou lá o Dinagoma, certo? E começa, duas rimas, quatro vezes de casa Você é louco, família? Os moleques tá rimando pra caralho Vamos gerar o caralho! Tá ligado? É o Camerão, porra! Aê! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita IP, 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 IP Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Colocando minha alma nisso Te mostrando, mano, que seu life te ajuda para Deus Hoje eu não sou nova sinfonia Baca, chuto bus, sinfonia do adeus Você volta para tua casa, não tá entendendo nada Por isso o que eu planto, eu semeio Nossa, eu sou o Igor Henrique Charles Então hoje você vai ser igual o cego dentro de um tiroteio É, cego dentro desse tiroteio Não consigo agora, você é esperunca Como se fosse ratinho seco É chueque, é terra desse nunca Então você vai ver como é que faz Essa batalha que eu sou na estudante E você é principiante Então é chueque, entende o escoito gigante Mas isso foi só enfeite Escoito gigante tá amolecendo O guri veio copo de leite Pra você ver o que é que nada eu tô te bebendo Na plateia, eu achei que o Thais foi melhor Pinóquio, por que que o teu nariz já tá crescendo? É, ele tá logo crescendo perante essa realidade Porque o rap tá sim na minha cidade Se não for filmado é menino de verdade Isso que eu vou te falando, como é que faz Por isso é o meu round E você é o malfraude Eu sou o homem desse underground Mas não adianta você apenas gritar E não eleva o nível aqui nesse tris Você tá igual Pinóquio Ao invés de olhar ao redor Tá olhando pro próprio nariz Marque no chão o teu corpo com giz Para de falar da porra da sua cidade Pré-seletiva nacional, olha para o teu país Eu olho para todo o meu país Só que você tem que ver que eu nasci aqui Nunca esqueço a minha matriz Isso que eu vou te falar Toda agora cidade perante ascensão Só que eu não tô olhando só pra minha cidade Eu tô olhando pra dentro do caldeirão Você comprometeu Não entendi nada que aconteceu Olha Thais Acho que eu ia te ajudar pra Deus Infelizmente você vai morrer no lugar que você nasceu Que é dentro desse caldeirão? Então agora mano Você não entende vai cair Você não é o Marley Elmer Já chegou o fim do filme Você vai morrer A morte é pro guri É, a morte é logo por guri Eu entendi perante a uma batida Só que é sua disciplina Você é o Marley Eltanásia da sua rima Isso que você vai ter que entender Como é que faz da rima a sequelado? Então é filme de cachorro Só bato vidas mandando o meu improvisado Aê familia, sai a ouvir as rimas certo? Nuna ordem de rima Quem gostou das rimas do guri faz muito barulho DIFERENTEMENTE BARULHOS, BARULHOS PUTAAAIS! JURADOS! 3, 2, 1... É ISSO NANIMIGURI! BARULHOS PUTAAIS AÍ QUE É UM FURACÃO! O DERRUMAÇÃO!